Olá, gatunas e gatos, tudo bem? Olha eu aqui de novo, Cleide Rock. Gatonas, ontem... Isso é a Paula chorando, viu? Pra poder abrir o guarda-roupa. Ontem, de tantizinha, eu recebi a minha caixinha da Best Box Club, certo? Você vê tão pequenininha, mas ela vem bastante produtos. É pequena, mas os produtos, além de ser bons, top, que eu já vi, pra ver que não vinha vazando, que houve um atraso enorme, eu vi que são os produtos bons e o valor bem alto. E eles me mandam essa cartinha, né, que eles dizem assim, recomeçar infinitas vezes, persistir mesmo quando dizem que você não é capaz. Conhecer pessoas dignas de você, descansar quando o mundo pesar, sorrir ao menos por hoje, chorar quando a vida desabar, reguer-se quando o coração pedir, permita-se recomeçar. Isso é muito bonito, eu dei uma zerradinha no português, mas muito, muito profundo. Gente, aí vem assim, como vocês sabem, com o logotipo deles, Best Box, não sei se dá pra ver, certo? Mas aí eu já abri, tem a curiosidade, mas tô bugada, então lá vou eu. Gente, isso aqui eu já usei e é maravilhoso e não é barato. Eu estive domingo no shopping novamente, do Recife, o Rio Mar, que é o mais chique. Tem essa loja, é a Tuan Tour, né? Olha, esse produto aqui, ele é o Detox, da máscara capilar reconstrutora. Isso é R$48,00 e o seu cabelo, quando faz, chega, sai, fica fininho o cabelo e fica brilhante com movimento e tudo. Veio também esse esfoliante facial, né, do Carmin, esse eu não conheço. Não vou dizer mais, quando eu peguei na textura, vi que ele é bem, as pedrinhas são bem assim, digamos, não pequenininha, mas que não acaba o rosto, o nosso rosto, né? Sensível, sabe, que deixa sua pele também sem agressão. Passa, você passa e não vai sentir agredindo sua pele. Veio também, isso aqui é o que, marido em tudo, é a máscara para os cílios. Máscara já tem até um bom bocado, é da Vizela. É uma marca até boa, vegana, muito boa mesmo. Veio uma caneta labial da Lip Make. Todos com a data, eu tô olhando agora, para 2021. Mas olha, gente, tem muito produto aí atrás, mas essa semana eu já vou fazer uma fascina. E veio outro creme para as mãos, Brasil, né? Vocês estão ouvindo essa parada? E veio também, maridinho, é porque aqui nesse meu estúdiozinho, tem um local que é só de guardar os brinquedos dele. Nós já tiramos para ele brincar. Chega, Paulo, vem cá. Chega, mamãe, chega. Chega, aqui. Chega. Bora, mamãe, pega para você. Olha ele. Então, aqui, suba. Pode subir, só não pega meu óculos novo. Então, nesse quarto tem uns brinquedos deles. Mas nós já tiramos os brinquedos dele, mas tem um que é dentro do guarda-roupa e já foi tirado. Mas ele fica chorando como de novo. Vocês escutaram o barulho? E aqui é um serum facial anti-dálido que controla a oleosidade da terra-mar. Esse daqui. Só não estou vendo o de que. Chega, Paulo. Aí é tudo coisa de mamãe. Vamos falar com as meninas. Dá boa para dizer muito obrigada. Dê o joinha. Não gosto não. Assim, gente. Venha. Aqui, ó. Assim. Diga. Espero que vocês tenham gostado, porque a Paulo não me deixa realmente. E eu entre qualquer coisa e a Paulo é a Paulo, sabe? Não adianta. Posso estar fazendo a melhor coisa do mundo. Mas se ele mexeu, pediu, eu já deixei tudo e fico perto dele. Toma, Paulo. Olha aqui para a mamãe dar o chá para as crianças. Então, muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Não esqueça de dar o meu joinha. Não esqueça de compartilhar. E eu vou... Desculpa aí o meu lindo, porque ele é desse jeito. É temperamental. Mas eu o amo demais. Beijos. Ó, meu Paulinho. Olha para o papai. Chama ele. Chega, papai. Diga, beijos. Ei. Diga, beijos. Ó, amor. Olha. Olha para lá para as crianças. Ei, papai. Tchau. Tchau.